É praça do forró, a máquina quente do sucesso Sem você eu tô no fundo do poço Tô implorando teu perdão de novo O que mais quero é dormir nos seus braços E acordar com você Meu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Pra recomeçar Quero entre si que vão no meu sorriso Pois eu e você no paraíso Alô moçada de Caxias, terra de gente gentil, Roço Preto Nós vamos fazer o maior réveillon da história de Caxias Praça do forró no Natal Iluminado Tem praça do forró no réveillon aí, hein? Vamo pro senhor Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso por tua chegada A testemunha era o clarão da lua O teu olhar brilhava tanto que eu até me via